Nós não podemos desvalorizar aquilo que fizemos. A verdade é que fizemos um bom jogo dentro daquilo que são os 90 minutos. Fizemos também um ótimo resultado. Um resultado que tem uma vantagem, obviamente, confortável, mas não é de bom senso nós pensarmos que a questão está resolvida. É uma vantagem que nos dá esse conforto, mas que nós sabemos ainda que esses 90 minutos são 90 minutos que vão exigir muito de nós. E aquilo que nós tirámos do jogo é mérito nosso, é mérito daquilo que fizemos, porque fomos capazes de ter uma primeira parte que tivemos, fomos capazes de corrigir e de ajustar aquilo que era necessário ajustar. E ajustámos apenas isso a alguns posicionamentos e algumas dinâmicas, porque vocês viram que eu não mexi em termos da mudança dos jogadores. E depois tivemos uma equipa que acabou por dar uma resposta sempre muito consistente. Não só aqueles que jogaram de início, mas também aqueles que entraram. que nos acrescentaram valor também naquilo que foram trazendo ao jogo, de extrema importância, mas um resultado e um jogo bem conseguido da nossa parte, para podermos continuar na ambição que é a meta final. E essa meta final já será chegar à final da Taça Libertadores. Arthur, aqui por favor, Duarte, da Rádio Band News e do Jornal Record. Queria saber de você o seguinte, muito provavelmente você deve ter analisado e muito bem o Penharol que jogou anteriormente contra o Flamengo. E o primeiro tempo do Penharol foi muito parecido com o que ele fez durante os dois jogos com o Flamengo. Então, no segundo tempo, a mudança do que a gente viu foi um time muito mais veloz, um time que acho que faltou isso no primeiro tempo. E essa velocidade transformou o time do Botafogo, conseguindo fazer os gols e principalmente três gols quase que em menos de 15 minutos. Uma das questões importantes para nós em termos de posicionamento no momento ofensivo era conseguir desmontar aquilo que era uma linha de seis que o Penharol acabava por ter quando num bloco mais baixo. E essa linha de seis desdobrava-se com os laterais a poderem, muitas vezes, encurtar nos nossos médios alas que trabalhavam por dentro. Nós tentámos aumentar um bocado mais a distância que teriam que percorrer para sermos capazes de receber bola e de ter bola naquele momento e naquele momento poder seguir com mais critério diminuindo a possibilidade do adversário ter encurtamentos mais rápidos. Foi um dos pontos que nós precisamos de ajustar assim como a circulação, a velocidade de circulação de bola porque estávamos a ser rápidos na recuperação, estávamos a ser rápidos na execução, faltou-nos um bocadinho mais de velocidade que essa velocidade veio e depois também com aquilo que é em dez minutos muitíssimo bons em que também tremenda eficácia de finalização para fazermos três golos em dez minutos e que acaba por mudar aquilo que é a dinâmica do jogo.